E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, espero que vocês estejam bem. Olha só, nessa primeira fase da Black November do Psicologia Nova, nós estamos ofertando 18 cursos premiados do Psicologia Nova, lançados ao longo dos últimos dois anos, para que você possa comprar com 50% de desconto. Mas, toma cuidado, porque essa grande promoção vai até o dia 14, porque no dia 15 nós vamos tirar todos esses cursos do ar. Eles não vão estar mais disponíveis para venda. Quem comprou vai ter ainda o acesso de 3 a 6 meses, dependendo do curso. Mais 50% de desconto em cursos premiados e talvez cursos que ajudem já, sei lá, na Prefeitura e Terezina, que provavelmente vai ser lançado no ano que vem, você só encontra aqui no Psicologia Nova. Lembrando, nós aprovamos o primeiro lugar do último concurso. Aproveite essa oportunidade e acompanhe as próximas fases do Psicologia Nova. Tchau! Tchau!